Senhor tá dizendo pra você, prepara pra uma surpresa que vai chegar na tua casa. Missionário enlouqueceu, surpresa isso, vai chegar uma surpresa sobre a tua casa. Meu Deus, tu vai dizer, Senhor, como tu é lindo, como tu é maravilhoso, prepara, mulher, Deus tá dizendo, homem, eu estou descendo sobre a tua casa, uma grande surpresa, tu vai se alegrar, tu vai sorrir, tu vai cantar, ei, prepara, a tristeza vai cair por terra, Deus tá dizendo, farei, aleluia, tu se alegrar, porque o tempo chegou de uma nova história sobre a tua vida. Levanta a cabeça, aleluia, tua história não terminou, Deus vai passar limpo todo o embaraço contra a tua vida.